Música Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770 Muito boa tarde meus amigos Quarta-feira, 23 de março, está começando mais um Pulseira de Prata pela sua TVCHD, canal 13.1 Estamos ao vivo no facebook.com.br jpnews.ns Ao vivo também no facebook.com.br Diretor, coloque o WhatsApp da sorte, porque hoje no final nós iremos sortear uma churrasqueira E se você foi o vencedor, tem por obrigação me convidar para comer aquele espetinho 992-34-4539 992-34-4539 Eu sou Israel Espíndola e agradeço a você a companhia neste início de tarde Olha só, quem está na sanfona, na zabumba e no triângulo simultaneamente é ele, Thiago Nakamura O japonês forrozeiro de Três Lagoas Na percussão, ele, Matheus, o diretor E as manchetes de hoje, diretor? Lojas de eletrodoméstico aqui em Três Lagoas foi alvo de assaltantes Novamente, mais um acidente na BR-262 deixa uma vítima fatal E em Paranaíba, tem gente que começou com a pulseira de prata, literalmente, por tráfico de drogas Tudo isso e muito mais agora no Pulseira de Prata Antes da gente ir ao nosso link, diretor, deixa eu já mandar um abraço especial Para o Matheus Santos, o Anderson Wilson, a Ariane Medeiros, José de Alencar A Stephanie Teixeira, a Eliette Cass, a Edna Silva, Vinícius, a Dilson Olímpico Rapaz, olha o tanto de gente que está aqui comigo no Facebook participando Que bacana, hein? Obrigado você que está me acompanhando e mandando a sua mensagem É importante você dizer, é claro O bairro, por que não? Manda o bairro, a nossa cidade Serei, ó, o maior prazer estar aqui compartilhando de onde é que você está nos acompanhando Agora sim, diretor Vamos acionar ele, o repórter Alfredo Neto Que vem aí trazendo mais informações Ô, eu não acredito, Alfredo Prenderam o Naná? O Naná tão gente boa O Naná tão gente fina Ouvinte assíduo da cultura Foi preso Como que ele foi preso, Alfredo? Conta pra gente Boa tarde, Israel Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata Infelizmente, o Naná não vai conseguir ouvir a notícia da prisão dele Porque o rádio que foi subtraído da loja ali na Avenida Capitão Neto Mancini No bairro Jardim Alvorada Foi recuperado pelo doutor Fernando Casati da segunda delegacia Aí está o Naná Naná que furtou um rádio em uma loja ali na Avenida Capitão Neto Mancini Saiu como quem não quer nada, aproveitou que os vendedores estavam distraídos Atendendo os clientes Pegou, montou na bicicleta e foi embora Ao ver as imagens assim que os funcionários perceberam o furto E foram à delegacia para registrar o boletim de ocorrência O delegado já conheceu Ah, é o Naná Já foi lá na vila, no Jupiá Na vila de Jupiá Conseguiu localizar o Naná E o Naná falou que conseguiu vender o aparelho por 150 reais Para a dona de um bar na rua Maria Guilhermina Esteves No bairro Santos Dumont A polícia civil foi até o local Em conversa com a mulher Ela confessou que teria pagado 150 reais para o Naná E comprado o rádio Naná foi preso em flagrante pelo crime de furto Já a mulher foi autuada por crime de receptação E vai responder ao processo de liberdade Receptação dolosa Quando a pessoa sabe que o produto pode ser de forma ilícita adquirido E compra sem se atentar para as regras Pegar ali a nota fiscal Se orientar Sabendo que o produto poderia ter sido furtado Subtraído de forma errada Comprou assumindo o risco de ser responsabilizada pelo crime Israel, daqui a pouco eu volto para falar de roubo Nem para ir trabalhar a pessoa tem mais paz E o cidadão aí, em vez de levantar cedo para ir trabalhar Levantou, foi para roubar Daqui a pouco todos os detalhes Certo, Alfredo, muito obrigado pela informação Eu tenho dito diariamente para a dona Mari Verdam Estamos zero dia sem paz Mas agora, diretor, muda a trilha Porque eu estou recebendo uma convidada muito especial Por favor, boa tarde Boa tarde, Ana Campos Estamos naquela câmera Ela é a gerente comercial do grupo JS Consórcios Consórcios Programado Chevrolet Marca de credibilidade Explica para a gente Ana Nós somos um grupo de nove concessionárias Multimarcas E aqui em Três Lagoas nós temos a Autoeste Chevrolet, que está há dois anos Aqui, que era uma outra antiga Chevrolet E nós assumimos E nós temos o consórcio programado Direto do Banco Chevrolet Olha só que bacana Isso, porque é programado Porque você não fica sem veículo Você pode dar o seu veículo como lance Você não fica a pé Você não paga os juros do financiamento Hoje nós temos uma taxa de 0,14 ao mês A partir de 0,14 Hoje a taxa de financiamento com a Selic em alta Ela está saindo mais ou menos 1,90 O consórcio é a melhor opção nesses tempos Para adquirir o carro zero Com toda certeza Tanto carro zero como semi novo Semi novo também? Também, para qualquer marca Olha isso, Paulo Guerra E você queria Mas olha que dica Semi novo também E para qualquer marca de veículo Não precisa ser somente Chevrolet O que eu te apresento é a melhor forma De compra do seu veículo à vista Sem pagar juros Você podendo trocar de veículo Quantas vezes você quiser neste mesmo crédito E você vai ter toda uma consultoria Do começo ao fim Melhor de tudo é essa parte Essa frase final Consultoria Ou seja Especialistas do grupo Autoeste Que sabem de tudo do mercado automotivo Vai sempre estar te orientando Sempre Onde é que eu encontro a Autoeste Aqui em Três Lagoas? Na Avenida Ranufo, né? Ranufo Marques Leal Isso Telefone 3 2 2 1 10 0 0 Mais conhecido como 1.000 3 2 2 1 1.000 Exato Hoje, né? Para os telespectadores, né? Que estão assistindo a gente Para fazer uma consultoria aí personalizada Com o nosso time E fechar negócio Vai ganhar aí um super presente Nós vamos ter uma mega promoção Para quem estiver fechando agora Ou ligando, né? Pode ir até lá Para ter a sua consultoria Ou mesmo ligar no 3 2 1 1.000 1.000 3 2 2 1 1.000 Então se você está pretendendo trocar de carro Tem um conhecido que quer trocar de carro Não troque de carro Sem antes conversar com o time da Ana Lá na Autoeste Chevrolet Avenida Ranufo Marques Leal 1981 Converse com ela Com toda a equipe dela Especializada nesse tipo de negócio Até porque ela mesmo já disse Com a taxa de juros ali Compensa muito mais Entrar no consórcio Tá certo? Certinho E mesmo porque também hoje Com tantos golpes Ou mesmo a pessoa abre a mente Para consórcio Mas tem que entender sobre o produto E tem que fazer com especialista Nem fala de golpe Porque todo santo dia A gente fala do golpe Olha aí a dica A gente veio falar de consórcio De economia E a Ana ainda deu uma dica melhor Para você não cair no golpe Não cair em golpe Não cair em golpe de carro barato aí Porque pode ser golpeado Procure o pessoal da Autoeste Chevrolet Novamente Avenida Ranufo Marques Leal 1981 O telefone está aqui 3321 1000 Pode ligar lá Fala ó Eu assisti no Pulseira de Prata Tava o Israel Tava a Ana Me prometeram aí um brinde super especial Ligue lá E converse com quem entende aí Do mercado automotivo O brinde né? O presente O presente É o presente Muito obrigado Muito obrigada Seja bem vinda Volte sempre com mais dicas Para o pessoal Adquirir seu carro zero E também o semi novo Qualquer marca Muito obrigada Boa tarde Pode sair por aqui Obrigada E a gente continua Queimou Pulseira de Prata Por conta de um celular furtado Vícia civil realizou a prisão De um suspeito De tráfico de drogas Rapaz do céu Que situação Nós vamos para Paranaíba Diretor Tá aqui ele rapaz Futuro prefeito de Paranaíba Jean Martins Muito boa tarde Ô por causa de um celular A casa caiu? Boa tarde Israel Boa tarde a todos Isso mesmo Israel Por causa de um celular furtado A casa caiu Para esse cidadão aí Olha só O fato aconteceu Na tarde de ontem No momento em que A polícia civil Em diligência Com o intuito de recuperar Um aparelho celular Prendeu em flagrante Um homem de 25 anos Por tráfico de drogas Segundo a ocorrência A polícia civil Foi acionada A qual foi informada Pela vítima Que teria sido furtado Seu aparelho celular No interior do veículo O celular estaria No interior do veículo Ela ausentou do carro Há uns minutos Quando voltou Cadê o celular? Procurou a delegacia Registrou a ocorrência Diante dos fatos Foram realizadas Inteligências No intuito de localizar O suspeito Que estaria Escondido ali Em uma residência Se identificaram A casa Onde esse Significo estava Ao chegar na casa E bater palma Ali ao chamar Que viu que era Polícia O que que ele fez? Fugiu Prendeu fuga Pulando muros Polícia até Revisou um acompanhamento Mas naquele momento Não conseguiu ali Abordá-lo Ao adentrar A residência Os agentes Encontraram Uma grande quantidade De entorpecentes Tipo crack É aí Está indo Você acompanhando As imagens Encontraram ali Crack Já embalado Pronto para a venda Pronto para ser Comercializado A droga já estava Cheia para ser Comercializada Foram encontrados Também Dois aparelhos Celulares Que não tinham ali A sua origem Não identificaram ali A origem Diante da constatação As equipes Realizou o patrulhamento Para a cidade Incansavelmente Não sossegou Enquanto não encontrou Esse Indivíduo Esse cidadão E que ele foi Localizado Próximo A casa da sua mãe Momento que foi Dada a voz De prisão E o homem Levado até A delegacia Esse homem aí De 30 É um homem De 25 anos Na verdade Ele foi levado Para a delegacia Onde foi Realizado aí O auto De prisão Em flagrante A droga Totalizou aí 45 porções Somando aí Mais de 9 gramas De crack Por se tratar de crack É uma quantidade Considerada Também foram Aprendidos Dinheiro E os dois Aparelhos Celulares Agora a casa Caiu E ele vai ter Que se explicar Certo? Tá certo Jean Muito obrigado Pela informação Direto de Paranaíba E uma ótima tarde Trabalho Você e toda Equipe Da Cultura FM Ótima tarde A todos Aê Jean Martins Diretor Como é que a gente Tá de tempo aí Diretor Oi? Não te ouvi Hã? Tá sobrando? Oi? Tudo bem Diretor? O senhor tá aí? Tá de bom Deixa eu mandar um abraço Então pra A Stephanie Teixeira A Etiele Castro A Edna Silva O Vinícius Almado O Adilson Pereira A Olímpia Pedrosa Rosineire Nascimento Evelyn Vitória Josilene Costa A Nilva Bispo Sebastião Martins De Oliveira Quem mais? A Nália João Paulo Miranda 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 A Mari Verdã Oi Mari Um beijo Mari Verdã O Ricardinho Vinícius Também já tá lá Na academia Só ó De olho Não tem No pulseira de prata Foi de IPC Tá lá malhando Os glúteos Os bíceps Que ele é um menino Muito forte E assistindo Pulseira de prata Ô Thiago Nakamura Aperta o botãozinho De play Que eu vou tomar água E já volto Panorama Materiais de Construção A opção ideal Para sua reforma Ou construção Tubos e conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral E ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação Para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços E condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Agora o coração Do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Camila Congro Camila Congro Confeitaria Bolos Doces Bombons Os sabores mais deliciosos A pronta entrega Ou encomendas A Camila Confeitaria Fica na rua João Carrato 575A Próximo Frutaria 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 Miasac Você vai se apaixonar É essa aí É essa aí Não Será? Chega aí Chega aí Chega aí Vem 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 Olha Ricardinho De volta da academia Olha que homem forte Malhas glúteos E assistindo pulseira de prato Ô diretor Será que é essa aqui? Olha aí Churrasqueira elétrica Que nós iremos sortear Pra você É fácil Basta mandar a sua mensagem Nesse WhatsApp Aqui Não deu certo Nesse WhatsApp Aqui Não deu certo Nesse WhatsApp Daqui Aê 992-34-45-39 Ó Que bacana hein Cadence Cara Dá pra fazer um churras Legal aqui hein Dá pra fazer um churras Não precisa de carvão E ó Show de bola Final do programa não Já é agora No final desse bloco Que nós iremos sortear aí Valeu aí Carlinho Então Participe Mas antes Mas antes Nós vamos até Campo Grande Nos estúdios da CBN Com o repórter Eduardo Suede Porque a força tática Do 4º Batalhão Da Polícia Militar Apreendeu 786 quilos De maconha Prendeu um traficante E ainda recuperou Um veículo roubado Em Ponta Porã Conta pra gente Por favor Eduardo Muito boa tarde Olá Boa tarde Nossos amigos do Cruceira de Prata Pois é Israel O traficante Não estão dando descanso Para a polícia A ocorrência Foi registrada Na noite 10 da segunda-feira Quando a equipe Da Força Tática Do 4º Batalhão De Polícia Militar Realizava rondas Ostensivas Por o bairro Em Ponta Porã Por volta das 23h45 Eles avistaram O veículo Toyota Com os vidros escuros Aparentando estar com o peso Sendo carregado Com uma quantidade Muito grande Diante dessa suspeita Foi realizada Uma abordagem Em que determinado momento O condutor Que tentava Entrar em uma residência Acabou sendo abordado Por os policiais A vistoria No interior do veículo Constatou Que os policiais Já imaginavam Que era Uma grande quantidade De maconha O condutor De 26 anos Foi identificado Preso Por tráfico de drogas E ele estava Com o mandado De prisão em aberto A droga Foi apreendida E totalizou 786 quilos Além de 3 quilos E 260 gramas De skunk Que estavam Também em uma sacola Separada O veículo Possui uma quantidade De roubo E furto Na cidade de Araraquara No interior de São Paulo Além dos condutores Duas mulheres Também estavam Além do condutor Duas mulheres Também estavam na casa Elas foram conduzidas Para a delegacia E também Havia uma motocicleta Yamaha Que era com placas Falsas E não tinha documento Tudo isso Foi encaminhado Para a delegacia Conduzido para a DP Para eles prestarem Maiores esclarecimentos O condutor do veículo Ele acabou sendo preso Em flagrante Obrigado Eduardo Pela sua participação Trazendo a informação Direto da capital Uma ótima tarde De trabalho Para você E para a equipe Da CBN Campo Grande Ok Muito obrigado Israel Boa tarde Para vocês aí também Tá certo Você vê que a situação Não está fácil não A polícia Tem trabalhado Não só em Três Lagos Mas como todo Mato Grosso do Sul Rapaz 786 quilos De maconha Prendeu o traficante Recuperou um veículo Roubado Em Panuporã E situação Agora um recado Especial Esse é especial mesmo Hein gente Preste bem atenção No recado Do hospital Cacemes Agora o coração Do Três Lagoense Vai bater mais forte O hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames E procedimentos Da circulação Sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo E muito preciso Qualidade E segurança Para você E o melhor É aqui no hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios E particular Mais informações Ligue-nos Ligue no 3919-1190 Bacana 3919-1190 Cacemes A gente volta agora A trazer aí o Alfredo Porque nem todos Que acordam cedo Para fazer o certo Uns madrugam Para roubar Quem pulou cedo Para ir trabalhar Foi aí surpreendido Por este ladrão O Alfredo Neto Zero Paz É isso mesmo? Isso mesmo Israel Tranquilidade, Aliverdete. Ninguém mais vê aqui em Transagosto ou no Brasil todo, né? Hoje de madrugada, uma pessoa acordou cedo com aquela intenção. Vou ganhar a vida. Hoje eu vou ganhar meu dia, meu pão. Vou voltar para casa com o suor do meu trabalho. Outro já levantou, Paul. Hoje eu vou ganhar. Algo de alguém. Numa esquina, um trabalhador acabou cruzando com um mal intencionado que ao ver esse trabalhador ali na rua Baldomero Leituga esperando pelo transporte coletivo para ir para o trabalho, aproveitou para anunciar o assalto. Exigiu o celular da vítima e tentou dar um chute na perna do rapaz de 21 anos que esperava pelo ônibus. O rapaz acabou reagindo ali com susto, acabou reagindo e trocando socos com o autor desse roubo. No momento ali da briga entre os dois, da luta corporal, a vítima acabou deixando cair o celular. Escorregou da mão dele. O ladrão aproveitou ali essa deixa, pegou o celular, saiu correndo. A vítima foi atrás, mas o ladrão conseguiu fugir após pular alguns muros de residências e sumir no matagal de um terreno baldio, saindo ali na região do Vila Nova, próxima rodoviária. A vítima tentou seguir, mas perdeu de vista. Chamou a polícia militar, que fez rondas com as características, e a vítima teve que ir para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência. Dois casos distintos, um que pulou cedo para ganhar a vida honestamente, e o outro que pulou cedo para dar prejuízo e dor de cabeça. Prejuízo para o cidadão e prejuízo para o Estado, que vai cobrar do cidadão, é claro, o dinheiro que vai repor aí para alimentar as viaturas, para fazer rondas e também para alimentar esse inquérito. Agora esperamos que as câmeras de segurança da região consigam identificar quem é o autor desse roubo e os policiais da primeira DEP consigam colocar a mão nele para que ele pague pelo crime cometido. Tá certo, Alfredo, muito obrigado pela sua participação aí, uma ótima tarde de trabalho. É, meus amigos, como que é o mesmo ditado lá? Quem madruga, Deus ajuda? Ajuda. Pois é, mas cuidado, porque senão, o coisa do mal vai estar lá na esquina. Gente, para de discutir vocês aí, quem ser do madruga, Deus ajuda. Não, Deus ajuda quem ser do madruga. Nossa senhora, gente. É só... O que você falou, diretor? Deus ajuda quem ser do madruga. Pronto. Tá satisfeito a plateia aqui? Tá satisfeito a plateia? Se eu estiver interrompendo, se eu estiver interrompendo, eu paro, tá? Aí vocês discutem aqui, tudo bem? Afinal, não é um programa ao vivo. Ó, cuidado. Cuidado, porque o cão está na esquina te aguardando aí. Então, todo cuidado é muito pouco. Nakamura, solta a sanfona, Nakamura. Ah, não é sanfona? É o pisadinha? Chegou a hora? Não, vamos, deixa aí, deixa aí. Chegou a hora de saber? Vem aqui, então, diretor. Ó, preste bem atenção. O ganhador ou a ganhadora da churrasqueira elétrica, da pulseira de prata, quem ganhar tem obrigação me chamar. Aê! Poxa, diretor. Ô, Gilson! Gilson Dias de Assis, ganhador da churrasqueira. Final do telefone, 4274. Ele mora lá no Jardim Itamaraty. Gilson Dias de Assis, você acaba de ganhar aí uma churrasqueira. você acaba de ganhar uma churrasqueira elétrica. Ó, que chique. Ó, ó. Você acaba de ganhar isso aqui, filho. Uh! Ó, pode me chamar para o churrasco, que hoje a gente vai lá, ó, comer um churrasquinho na casa do Gilson. Você acaba de ganhar, você tem até... Até que dia que pode tirar isso aqui, Mário? Até que dia que ele pode tirar? Até sexta, né? Sexta-feira, horário comercial na rua Euride Chagas Cruz, número... Euride Chagas Cruz, número 807, prédio Rosa, prédio destaque do Grupo RCN. Traz seu documento, tá bom, Gilson? Traz o documento para você retirar aí o seu presente do pulseira de prata. Tá bom? Deu, né, diretor? Posso ir embora? Tá na hora. Vem aí, a casa é sua, com ela, a Tati Simon. Tchau, gente, até amanhã. Pulseira de Prata. Apoio! Cacemes! Sempre à frente, cuidando de você! Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Tenta!